Cada sacudida libera centenas de frutos de uma vez. Ele derrubou o bastante para todos. Esta refeição preciosa não é só para sua família, aqui e agora. Os elefantes são grandes dispersores de sementes das palmeiras e faene. Os ancestrais da elefantinha deixaram estes frutos. E agora ela fará o mesmo pelos que virão.